e Alô amigos, bem-vindos ao gente que fala ao vivo de doze e cinquenta, treze e cinquenta, Rádio Trianon, AM setecentos e quarenta em São Paulo, Rádio Universal 810 AM em Santos e Altv, www.altv.com.br, Altv com reprise às dezoito horas, para você curtir a nossa página, Facebook barra programa Gente que Fala, você pode participar pelo Twitter, arroba Gente que Fala AM ou pelo WhatsApp, WhatsApp, 974012235, esse nove atrapalha todo mundo, eu nem se diga então, 974012235, é o onze, é telefone aqui de São Paulo. Telefone do ouvinte, na nossa velha fórmula, é o onze também, 50526622 ou 50526622. conosco hoje, Antônio Tutilho, Tutilho é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, uma, um currículo maravilhoso, você foi diretor da Assembleia Legislativa? Foi, foi, foi assessor direto do, na Comissão de Finanças e Orçamento. É tido na política como o cidadão que mais entende de orçamento, você continua bondade, bondade. Elaborando as peças orçamentárias. Continuo, que não mexendo com isso, que sempre foi meu métier, e hoje na Confederação a gente acompanha isso, porque eu acho, sinceramente, Zancopé, que no Brasil falta exatamente nos nossos representantes, os nossos governantes, até o Régis sabe disso, dentro do nosso Congresso faltam pessoas que se habilite melhor a conhecer o orçamento, o plano, as diretrizes, e, na verdade, esse, essa falta de conhecimento faz com que a gente tumultue o processo orçamentário. Régis de Oliveira, jurista, desembargador, deputado federal, prefeito, prazer tê-lo aqui. Você tem um pedido nada de dúvida, só se for isso. Prazer estar aqui, Zé Bouta Pai, prazer ter você aqui, nosso querido torcílio, homem aqui, o tributo, meu respeito pessoal, e, realmente, ele tem relação, hoje, nossa primeira observação, de um conhecimento do orçamento. O orçamento é a pensa fundamental, e tem toda uma história orçamentária no mundo inteiro, isso nasce na Inglaterra, e nasce de forma curiosa. O rei falou pro Gladstone, que era o ministro dele, disse, olha, pega aí a sua pasta, põe aí o que nós já fizemos com o dinheiro do povo e vai lá, a casa dos lords e explique o que é isso. E ele foi. E essa pastinha chamava budget, que é bolsa. E essa budget virou budget, que é o orçamento em inglês, entendeu? Então, daí nasce o orçamento, que é exatamente a explicação que se dá daqui, daqueles recursos que já foram gastos, e qual é o plano que vai acontecer no ano que vem. Então, é uma peça fundamental para as democracias modernas. Eu não posso me conter, quando eu tenho o Regis de Oliveira na mesa, do gente que fala, por que se afasta da política com o Regis de Oliveira? Porque está nojo a nossa política hoje. Isso é um horror. Eu fui político. Totílio, Totílio, sabe. Pessoas de bem se afastam da política. Mas você precisa entrar num sistema de recursos. E aí você tem, não digo vender alma ao diabo, não vamos chegar a Mephistófeles de Fausto aí para poder fazer alguma coisa na política, mas você se aproxima disso. Ou você tem que ter um grupo qualquer, que você se submeta ao grupo, você faz um pacto de sujeição a esse grupo. E eu não estava afim de fazer pacto com ninguém. Então, por isso, não dá mais para ficar. Eu já recebi outros, outras personalidades da política que se afastaram. Então, eu vejo o Regis de Oliveira. Eu falo, como é que pode a política prescindir do Regis de Oliveira? É só você bater uma fotografia do nosso congresso. É só isso. Você vai ver. Começa a ver quem é quem é que é. Por isso que eu não me conformo. Pois é, pois é. Não dá para ficar. Por isso que eu não me conformo. Eu preciso concordar plenamente com o Regis, porque a gente vive muito tempo em Brasília, acompanha o nosso congresso e cada vez eu fico mais decepcionado, porque, na verdade, não existe mais a nossa democracia real. Hoje, o Regis tem razão, porque o pacto que o governo faz com os diversos partidos faz com que a democracia se perca. Na verdade, vou dar um exemplo só, Regis, você conhece bem. Nós temos hoje, combatendo a PEC 555, que é um absurdo que acontece nesse país, que é o aposentado continuar pagando a sua aposentadoria. Ele aposentou, já pagou 40 anos de aposentadoria, sei lá quanto, mas ele continua pagando. Continua contribuindo. É o único país do mundo que faz isso. Nós temos 40 deputados que assinaram o requerimento para entrar em pauta. Mas sabe por que não entra? Porque o governo não quer. Porque o governo tem uma base e, mesmo assim, mesmo elementos da base, querendo que entre em pauta o presidente da Câmara, Henrique Alves. Nem só isso. O presidente não quiser, não põe, só ele. Não coloca em pauta, não coloca em pauta. Por que ele não coloca em pauta? Vamos dizer claramente? Porque ele é candidato no Rio Grande do Norte, ele precisa do apoio da dona Dilma e não coloca em pauta. Por quê? Porque o governo não quer. Então, que democracia que nós vivemos? O grande risco disso tudo, ainda terça-feira passada, eu dei um curso sobre, falando sobre Montesquieu, um curso inteiro de Montesquieu. E o problema é o seguinte, todo aquele que... ele tem uma frase espetacular logo no começo do... Montesquieu definiu o sistema de... Ele definiu, definiu as estruturas, mas ele tem uma frase que é o seguinte, é uma experiência eterna, que todo aquele que detém o poder tende a abusar dele. É, pois, essencial que o poder detenha o poder. Isso é a base da democracia, é onde se assenta o pilar da democracia, é o controle e nenhum pode ser maior que o outro. O que acontece hoje no Brasil? É, só tem o poder executivo. Só, sim. É o único. E deixam ao judiciário, quando o judiciário vai, está se politizando o judiciário, dá nada. O judiciário decide porcariada. Não é porcariada. Deixa eu retificar, deixa eu retificar a minha expressão. É porcaria em termos que não é, são coisas que possam interferir na ordem política. Ele define, define aborto de anencefalo, uso de cédulo, cédulo latroco, vejam, coisas científicas, mas, politicamente, ele não define nada. Então, é um poder no Brasil só. Nós podíamos, perfeitamente, ter uma monarquia aqui que estava tudo certinho, não mudava nada, do jeito que está hoje, a estrutura. É um que manda. Por quê? Porque tem grana e tem as emendas orçamentárias. Não existe. Vai mudar? Não sei. Desejamos que sim, mas não é fácil também você ter isso. Eu acho que só com constituinte exclusiva você muda isso. Eu acho muito difícil mudar, porque nós estamos tão enraizados, Regis, com esse poder do Executivo, porque hoje você tem razão. É, o poder absoluto. O poder do Executivo, ele manobra o Legislativo da forma que ele quiser. Isso em todas as esferas. O Legislativo só carimba o que o Executivo manda. Só carimba. Carimba aqui na... Sabe o que é o Brasil hoje? O governo brasileiro hoje é exatamente o que era Luiz XIV, na França. Leta seboa. O Estado sou eu. Sim, sim, sim. O presidente que define tudo. O presidente e os assessores, né? Os ministros. Com a chancela do presidente. Tudo, com a chancela do Brunão. É o presidente, é o Estado. O presidente é o Estado. É o presidente, é o governador, é o prefeito em todas as suas esferas. Todas as esferas, todas as esferas. Acabou. Nas suas esferas o prefeito decide na cidade, o governador decide no Estado e o presidente define. Porque infelizmente não se pode fazer nada. E as assembleias, as câmaras municipais e a Câmara Federal. Todas são subservientes e geram flexas ao poder só. E o pior, o pior, Régio, é que isso faz com que a corrupção aumenta. O toma lá, dá cá, aumenta violentamente. Porque não há o controle, porque não há o equilíbrio de poderes. A tese de Montesquieu, na sua pureza, acabou. Então, é um poder só que manda. Nós chegamos a um ponto. E fica fácil. Uma notícia que veio na semana passada, em que o Ministério do Desenvolvimento Social critica o Tribunal de Contas da União porque ele fez algumas ponderações e fiscalizações e dizendo que os elementos do Tribunal de Contas da União são incompetentes. Mas, meu Deus do céu, nós precisamos aceitar a fiscalização, precisamos verificar o que é melhor. Ah, aceitar a fiscalização. Não. É democracia. Ninguém quer se submeter a nada. Esse que é o problema. Aí, nesse caso, já vira censura. Ele veio aqui censurar. Eu sou muito convicto, eu cheguei a propor lá no Congresso que nós acabássemos com esse tipo de Congresso e fizéssemos uma outra ideia, sabe? E eu tenho falado sobre isso em alguns cantos aí. converter esse Congresso, diminuir o número, primeiro, de representantes, não precisa disso aí. Bicameral, extinguir uma delas. Os senadores seriam indicados pelos parlamentos locais. Porque a tese é essa. O Senado representa os Estados. Então, não pode ser votação direta. O Estado designa, o Estado quem? A Assembleia do Estado nomeia os três senadores. E, quando quer, revoga o mandato deles. Precisaria ter os três? E o outro? Também não. E o outro? Você está falando em redução, não é? Em redução de tudo. E os deputados, como é que faria? Eu não faria essa eleição direta mais para deputado. Eu falaria, pô, está propondo eleição indireta, não é bem assim. Eu acho que nós teríamos, não, teríamos que ter representações adequadas, por exemplo, das forças produtoras. Então, a agronomia terá o seu representante, a agropecuária terá o seu representante, os magistrados terão o seu, o Ministério Público, os seus advogados, os trabalhadores, os sindicatos, todo, por eleição deles. E o cara vai lá para trabalhar para eles. Ele é um representante do... Legal, legal. 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 Ele é um representante médico. Então, ele vai lá trabalhar pela medicina, trabalhar pelos hospitais, trabalhar pelos remédios, ele vai cuidar disso. O outro que é do juiz vai cuidar do judiciário. O outro que é do Ministério Público, o Ministério Público. E, claro, quando houver o interesse de todos, cada um decide da forma que aquele, aquela, aquela classe tenta, tenta se impor. Então, acaba a eleição direta, não acaba a eleição, veja que é interessante, o sindicato escolhe. Sindicato dos servidores públicos, ou sindicato, ou associação, ou aqui a confederação, indica o seu representante lá, um ou dois, depende do número de associados que tem. Esse cara vai lutar só pelos servidores públicos, com camisa vestida, entendeu? Fardado de servidor público. O outro vai lutar pelo médico, outro vai lutar pelo... Mas hoje já não é assim? As pessoas já não representam... Mas aí que está, mas é falso, porque você vota num cara sem saber exatamente quem está por trás dele, se é um banco que está bancando a candidatura dele, se é um sindicato, se é uma cooperativa, sei lá o que... Mas aí falta a transparência disso, né? Falta a transparência. Então, no outro... Anterior à votação, né? Você vai lá para representar o cara, você sabe disso. E ele pode apresentar um projeto mais absurdo que é dele. Aqui ele é definitivamente um lobista. É, lá dentro. Então, você dá transparência a isso. Nós fomos já pleitear algo em termos de Câmara, em termos de Congresso como um todo e um deputado, vou até citar o nome, Marquezelle. Nós fomos conversar alguma coisa sobre o servidor público e ele falou, olha, você tem que conversar com alguém no servidor público, porque a minha área é ruralista. Ele representa o citricultura. Então, ele não quis nem conversar comigo, mas ele é um dos componentes, né? E poderia conversar e expor o pensamento. Não, olha, isso aí você tem que conversar com a bancada sua. Pois é. Então, veja, é isso que tem que ser. O cara, esse é autêntico. Ele falou, não, eu não vou cuidar disso aqui, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para cuidar da produção agrícola. Pronto. Está certo. Definido, né? Colocou o objetivo dele, do mandato dele. E aí você sabe quem é quem, cada um vai fazer o quê e quando houver, por exemplo, um caso de aborto, que você vai querer fazer mais uma hipótese de aborto. Aí você debate com todo mundo. O médico vai dar a sua opinião, o advogado dá a sua opinião, o servidor público dá a sua e pronto. Aí você forma uma convicção autêntica. Mas isso eu fui, estou meio bordoada, o cara é louco, mas tem que discutir a ideia, certo? Não é de vez. Não, não serve mais, não serve. Mas a política é a discussão. É lógico. É a colocação das ideias, é o debate. É claro, é isso que tem a casa do Congresso. O Congresso Nacional é a fermentação. Não estão debatendo nada, ultimamente. Nada, nada. Nas últimas décadas, não estão debatendo nada. É um sonho. Isso, claro, que não vai passar e tal, né? Mas, imediatamente, seja o presidente que vier, no primeiro mandato, ele tem que fazer realmente uma reforma política, que não funciona. Necessariamente. Régis, nós falamos sobre orçamento no início, mas tem aqui uma publicação sobre propinas que eram publicadas pelos romanos. Você fez a referência ao orçamento na Inglaterra, como o início, inclusive, da expressão, e você colocou um texto sobre o Império Romano e as propinas. É. É um artigo interessantíssimo. É tão antigo assim. Eu sou um estudioso. Eu leio o dia inteiro, minha vida é ler, é escrever e tal. Aliás, tem um livro maravilhoso que é o Direito na Bíblia. O Direito na Bíblia. É um deles que eu escrevi, que é um comentário sobre a Bíblia inteira. Todos os livros da Bíblia, eu comento, à luz do Direito, que é muito interessante, porque você, só para o nosso espectador não ficar curioso, o que acontece? O primeiro acontecimento bíblico, Deus está lá, cria o homem, aí o homem pede à mulher, ele dá, e aí ele fala, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, menos comer o fruto daquela árvore. O que é isso para o Direito? Primeira norma, primeira regra jurídica, constituição. Ele constitui um ordenamento jurídico. Qual é o fato sequencial? A mulher vai e colhe o fruto da árvore e come. Primeira infração, primeiro crime. E ela passa para o outro. E o que acontece? Aí Deus vem e fala, Adão, cadê você? O Adão se esconde, porque ele ficou envergonhado, porque ele descobriu a árvore da vida. Aí, esse chamado, Deus, Adão vem cá, esse Adão vem cá é o papel do oficial de justiça, quando você é chamado, citado, para responder alguma acusação. Procurando a intimação, entregar a intimação. E ele procurou, Adão, onde é que você está? Vem aqui. Aí a mulher vem e fala, não, senhor, não fui eu. Ele acusa, senhor, não fui eu, fui ela. Com autoria, duas pessoas que se unem para cometer o mesmo crime. Enfim, eu poderia ficar horas e horas falando sobre isso, mas vamos ao artigo aqui que eu publiquei aos 15, 20 dias atrás. O Império Romano e as propinas. Lendo coisas sobre o Império Romano, eu deparei com o seguinte, quando o Império Romano passou para o Oriente, portanto, para Constantinopla, os imperadores perderam mais ou menos o controle daquilo tudo. Cada um por si, e com invasão de godos, visigodos, bárbaros, vândalos, aquilo virou uma confusão danada. E os funcionários do Império tinham lá suas exigências. A pessoa vinha, procuraram para alguma proteção, e ele exigia uma cobrança qualquer. Chegou a tal ponto, tão grande que era a propina, a corrupção, que o imperador resolveu tabelar a corrupção. Olha que coisa louca. Ele não tinha dinheiro para pagar o servidor, para pagar bem. Então, o que ele fez? Ele falou, não pode cobrar mais. Ele achou uma tabela. Isso é relatado por um funcionário chamado João Líbio. É que a tabela está muito avançada, a tabela está extrapolada. Então, quem sabe, o artigo é gozação pura. Quem sabe, se a gente tabelasse a corrupção, o país lucraria com isso. Olha, então, para roubar a Petrobras, para tirar o percentual da Petrobras, é X, não pode ser mais que isso. Quem sabe, ficaria até palpável, até palatável. Vamos pagar a corrupção para ficar barato. Olha que coisa louca. Quanto a gente poderia taxar uma obra. Vai no orçamento uma ponte, quanto é que... Pois é, quanto é que... Uma hidrelétrica, vai, é quanto? É um viaduto. Ponte é uma coisa, viaduto é outra. É, tem que tabelar. Tabelar para o pessoal ter critérios de corrupção, porque, senão, vira como estava no Império Romano. Roubava-se tanto que o imperador resolveu tabelar a propina. É coisa de louco. É o que está se passando aqui hoje. Não tem a tabela. Mas estão muito acima da tabela. de qualquer tabela. A nossa tabela acionou a tabela. Que quebrar a maior empresa do país, a maior empresa do país, que é a Petrobras, conseguiram quebrar a Petrobras. As maiores do mundo. As maiores do mundo. Acho que é a quarta e maior empresa do mundo, com o conhecimento que poucas empresas têm, que é a pesquisa de profundidade. Extração de profundidade. Estamos em extração de 7, 8 quilômetros, estamos tirando o petróleo de lá. Quer dizer, e conseguiram quebrar isso. Brocas caríssimas. Conseguiram roubar tudo, 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 tudo. É um escândalo, é um absurdo, é uma insanidade. Eu acho que é muito interessante o seu artigo, Reis, e nos remete ao estado atual das coisas, em que essas tabelas extrapolaram tanto, e elas estão em diversos níveis, em todos os setores, em todos os lugares, que virou uma coisa como se fosse uma rotina. Virou uma coisa normal, em que todo mundo aceita. Eu vou lá para o Congresso, porque eu tenho já um esquema para que isso seja montado dessa forma. É, conta louca, rouba-se tudo. E daí, hoje, é tão comum isso, em que você vê um comandante de polícia militar do Rio de Janeiro, que é o chefe da quadrilha, que você vê um diretor de presídio, que é ele que faz todas as propinas para saber se o preso sai ou não sai, se ele fica três meses ou um ano fora. Quem pode fugir, quem não pode fugir, quem não pode. Foi lá no Maranhão. Então, veja aqui a nossa tabela fora. Os romanos foram muito cem, né? Perdeu-se o bom... O romano foi inteligente, porque a tabela aí, pronto, assim a gente economiza. Sobra dinheiro para reinvestir. Organizamos demais isso, o estado de um patamar muito mais elevado. É realmente loucura, você olha para o país e fica triste. Se eles tivessem conhecidos brasileiros daquela época, hein? Pois é. É coisa... Bom, a coisa já começou aqui com a carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Que no primeiro, quando ele faz o primeiro relato, ele pede o emprego para o cunhado. Isso aí é clássico nosso, né? E veja, portanto, ficou a cultura... A gente ri, mas é lamentável uma situação como essa. A gente só com humor para poder enfrentar uma situação dessa. Eu, quando li isso no direito na história romana, eu comecei a dar risada. Falei, pô, isso aqui está perfeito para encaixar no Brasil, né? Se você disciplina, rouba-se... Vamos, tabelar, rouba-se menos, sobra dinheiro. Sobra dinheiro. E assim você sabe... Eles já previram o Brasil naquela época. Está vendo? É uma vergonha. Eles se anteciparam, lamentavelmente. A gente ri para não chorar. Isso, isso. A gente ri para não chorar. É lamentável. Algo acrescentado, Tietchan? Não, eu só queria... Isso não cabe no orçamento. Não cabe no orçamento. Mas eu queria acrescentar, dentro de umas ideias que eu defendo muito, principalmente na área municipal e estadual, do voto distrital. Voto distrital, tem que ver. É um voto distrital em que, na verdade, você acompanha o candidato. Porque a minha ideia não vai ser aprovada nunca, mas a distrital é um passo interessante e importante. A sua ideia pode progredir de alguma forma ou de outra. Mas sabe por quê? Não, não, não. Porque o cara já se classifica. Mas sabe por quê? A sua ideia não passa, o voto distrital fica difícil, porque quem vai decidir são aqueles que não querem perder a boquinha. E aí não querem mexer. O voto distrital é bem palatável. Eu fiz um projeto lá. Aliás, eu entendia que nós já podíamos instaurar o voto distrital, independentemente de qualquer lei, porque já tem previsão para isso. Porque o que acontece? Nós não podemos instalar, independente de qualquer lei. O que fala a Constituição da República? Ela fala que a eleição se operará dentro dos limites territoriais fixados em lei. Então, o que a lei veio e falou? Você é eleito no Estado. Agora, basta mudar a lei. Não precisa de emenda constitucional, perdão. Não precisa de emenda constitucional. Basta você mudar a lei e dizer assim, a eleição, a votação será feita nos seguintes territórios eleitorais. E aí você divide o Estado em 10, em 20, em 30, em 50, em 200, do jeito que você quiser, independentemente de emenda constitucional. Porque muita gente entende que precisa de emenda constitucional para vir o voto distal. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal Santos, AM 810, Altivi, www.altivi.com.br. Conosco hoje o jurista Regis de Oliveira, prefeito de São Paulo, já ocupou o cargo de prefeito de São Paulo, deputado federal, e também o Tutílio, que é presidente da Confederação Nacional de Servidores Públicos, Confederação Nacional de Servidores Públicos, que comemora 21 anos de história, Tutílio. Pois é. Uma... Preciso ler tudo isso daqui ou posso pedir para você? Eu vou... Na verdade, ontem... Prefiro mais que você explique do que eu... Ontem, com a presença do nosso amigo, Falso Camunha, que muito nos honrou com a sua presença... Você é presidente lá desde 2003. 2003, 2003, é. E, na verdade, nós comemoramos 21 anos com um jantar comemorativo e lançamos um livro, um livro que, na verdade, 21 anos, o nome do livro é a maioridade na representação dos servidores públicos no Brasil. E a gente queria... Estamos passando algumas fotos do evento de ontem, em que a gente começou fazendo com o que é o Falso e a Zenilda aparecendo. E a gente começou mostrando os grandes mestres lá em 1993, que foi no Paraná com o Brasil, Paraná e Cristo, foi o primeiro presidente e presidente emérito, e o Wilson Ribeiro, que também foi o fundador e também presidente emérito da Confederação. E aí se desenvolveu, porque nós começamos, e o grande início de tudo isso foi exatamente quando, o Régis lembra bem, quando o servidor público teve enormes problemas em relação à Previdência. Então, aí começou a nossa luta na reforma administrativa, na reforma da Previdência, e que, na verdade, de memória, é tão trágica na Emenda 41, em que o governo praticamente tirou direitos adquiridos do servidor público. Nós, o Régis conhece muito bem isso, nós rasgamos a Constituição naquele momento, porque eram cláusulas pétreas, e nós derrubamos essas cláusulas pétreas, e fizemos até, naquela ocasião, que exatamente o aposentado voltasse a pagar a contribuição. Coisa que foi um absurdo, que até hoje, já comentamos aqui da PEC 555, estamos batalhando para não acontecer mais, para que não haja mais esse problema. Então, essas lutas continuaram, tivemos até, acho que, grandes vitórias. Por exemplo, ninguém acreditava no grande problema de precatórios. Precatórios, nós entramos com uma ação, junto ao Supremo Tribunal Federal, junto com o Judiciário, junto com a OAB, e nós conseguimos aprovar no STF que realmente teria que pagar precatório, que é uma coisa normal, que é julgado, já passou pelo julgamento do Judiciário, e os governos não pagam. Um direito mais do que adquirido. Eu estava na Câmara, eu dei um voto de 20 páginas, eu acho que sobre isso, dizendo o seguinte, olha, essa emenda fere, direito adquirido, coisa julgada, segurança jurídica, e isso foi juntado lá, nessa decisão do Supremo, por quê? Porque, veja só, o que queriam, o que estava por trás disso aí? Queriam que você, depois de brigar, cinco, seis anos, para conseguir uma decisão, o trânsito julgado, faz a liquidação, apura quanto você tem direito. Aí ele fala assim, agora você vai para um leilão, e quem abrir mão de maior percentual do seu direito, então você leiloa isso aí. Ora, você sabe como é que é um leilão. O cara quer tirar o máximo que ele puder. Resultado, você ia vender um crédito, depois de cinco, seis anos, você tem um crédito, vamos falar em números redondos, 100 mil reais, você ia vender por 20, por 15. Quer dizer, é a própria descrédito total do Judiciário, da coisa jurídica, do direito adquirido, da coisa julgada, da segurança jurídica, da tripartição de poderes, é humilhação total do credor público. Porque você experimenta ficar sem pagar alguma coisa, você vai por cadinho na hora. Não tem conversa. O governo não vai por cadinho nunca. Por quê? Porque, claro, é o governo. Então, e mais, em relação aos servidores públicos, fica um negócio que é muito interessante. O governo vê o servidor público como seu inimigo. Ele não vê o servidor como o seu agente, que tem que ter estrutura para não se corromper. Ele tem que ganhar bem, tem que ser muito bem pago, tem que ter a sua estrutura, o cara tem que ter um bom relacionamento familiar, ser um cara que vai receber bem a tudo e a todos. O que nós estamos criando hoje no Brasil? Uma classe de servidores entristecida, que ganha mal, que não se sente representante do governo. Porque, quando se criou a origem do serviço público, claro, isso vem lá de tempo grego, romano, mas, quando ele se consolida como uma estrutura, o grande autor que escreveu o serviço é o Max Weber, num livro chamado Economia e Sociedade, em que ele discrimina o que era a dominação burocrática. Ou seja, você tem que ter a garantia de ser bem tratado pelo poder público, de que aquele servidor é realmente um representante do Estado e não deve obediência ao governante. Mas, Regis, uma coisa importante disso que você está colocando, e nós estamos fazendo uma campanha a respeito disso, porque, principalmente, desde a época Collor, quando o servidor público foi considerado marajá, é aquele que não faz nada, é aquele que não trabalha, e o povo, na verdade, até hoje, porque o governo usa disso, o servidor público é inimigo, e ele usa. O governo usando, o que o povo acha? O povo acha que o servidor ganha muito, que não trabalha nada, e que qualquer aumentozinho que tem é um absurdo, e, então, nós precisamos descaracterizar isso, tem que mudar esse pensamento. Eles são o servidor inimigo do Estado, e o problema, o povo tem que entender que isso que você falou é muito importante, que o governo não dá estrutura suficiente, porque você entra numa repartição pública, você entra numa delegacia de polícia, você entra num posto de saúde, não tem como o servidor atender bem. e só que a culpa recai... Ele não tem estrutura para um bom atendimento. Ele não tem estrutura para um bom atendimento. Ele não tem formação adequada, entendeu? Não se sente... E aí a população se volta contra o servidor público. O Estado não se sente parceiro do servidor, e o servidor também não se sente representante do Estado. Não. É curioso isso, é um negócio louco. Por isso é que a gente acha que precisa haver essa colocação para o povo. E uma coisa que você citou, e que eu digo para o nosso telespectador, nunca faça acordo a respeito de precatórios, voltando precatórios. Não é para fazer acordo, é um direito que nós temos e nós temos que receber na íntegra. Na íntegra. Na verdade, agora nós fazemos parte de um outro fórum, em Brasília, para agora resolver o problema da modulação. Está decidido que tem que pagar, mas agora tem a modulação. A modulação é dizer como pagar e quanto tempo pagar, e está se resolvendo isso com a nossa participação, para que não fique só do ponto de vista do governo. Você está acompanhando o Gente que Fala, hoje conosco o Antônio Tutírio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e o jurista desembargador Regis de Oliveira, Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, e também altv, www.altv.com.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem... Não, diversas vezes A intervenção foi tentada Mas não deu nada O tribunal entende Que não pode decretar intervenção Problema econômico O que que acontece? Eu tenho precatório No meu escritório De aposentados Os caras estão morrendo 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 e não estão recebendo Não estão recebendo Hoje Hoje já morreram Cada um que morre Você tem que fazer A habilitação A habilitação Não Reiniciar não A habilitação dele Fazer inventário Inventariante Regis Nos nossos registros Nos nossos registros Já morreram Quase 100 mil pessoas Sem receber precatório 100 mil pessoas Que não receberam precatório Agora nós vamos Reeleger esse pessoal Que não está pagando Não paga para ninguém E o pessoal Que não está recebendo Talvez até vote Nos governadores Que não estão pagando Nos prefeitos Agora eleição para governador Claro O pessoal não está pagando Mas é uma coisa Mas o povo O povo O povo vota Quem tem ficha suja Também O povo vota E está nas pesquisas Se não houver A parada Ele está na frente Veja o que aconteceu No Distrito Federal Pois é Deixa eu aproveitar A presença do Tutilho E do Regis Escócia decide hoje Se deixa de pertencer Ao Reino Unido Mais de 4 milhões De escoceses Decidem hoje Se o país Se torna independente Ou continua parte Do Reino Unido Os defensores Do Sim Querem um país Livre da Inglaterra E com autonomia Em suas decisões Enquanto os do não Acham que o país Não tem estrutura Para seguir em frente Sozinho É uma disputa Extremamente acirrada Analistas Dizem que Coração dos escoceses Vota sim A razão vota não Vou pedir um instantinho Só para você me responder Zilka Fialha Boa tarde Zilka Para conversar conosco Zilka Tudo bem Zilka Vigem Inglaterra Na ilha Na grande ilha Havia Havia clãs Lá se fala em clã Não se fala em tribo E o que acontece Em 1701 Foi feito o que se chama Tratado da União Em que a Escócia E a Irlanda Passaram a fazer parte Do que se chama Reino Unido Os conflitos eram tantos E ficaram tão sequenciais Que em 1800 Fizeram um novo Tratado da União Então Aí sim Aí todo mundo Ficou junto Agora o que está Querendo ser feito É desfazer o Tratado da União Que tem sua origem Em 1701 E confirmado em 1800 Ou seja Ela quer se separar Até aí pode Não há problema nenhum Até aqui o plebiscito O povo decidiu O que quer fazer Agora as consequências Que teremos Serão complicadíssimas Matéria de moeda Matéria de representação Terá que ser feito de novo Um novo congresso Interno deles Da Escócia Precisa ver que moeda Que eles vão adotar Porque claro que a Inglaterra Não vai querer dar libra Para eles Não vai querer ter libra Eles vão ter que adotar O euro Ou coisa parecida Ou outra moeda Que eles criam Ou criar uma moeda própria Um dólar Com referência Ao dólar americano Uma libra escocesa Ou uma libra escocesa Alguma coisa Como tem o Canadá Tem o dólar canadense Que é mais ou menos Parelho ali com Vale menos Que é do Reino Unido Que compõe o Reino Unido A rainha é a querida Mas não tem nada Na verdade o Canadá É só a rainha Ali tem só Tem tudo O governo próprio Absolutamente autônomo Primeiro-ministro E a Escócia E a Escócia quer isso Mas isso Há um ódio Tem filmes em relação A isso Tem dois filmes Que representaram Esse desejo Do escocês E se isso ocorre A Irlanda também vai querer A Ossétia vai querer Lá na Rússia Os espanhóis aqui Já estão ansiosos Para saber o resultado Para se mexer Tanto ali em Barcelona Enfim Vai virar um novo A geopolítica Vai ter que ser refeita Aí o Rio Grande do Sul Também vai querer E nós tem São Paulo também Anexão O problema é que A notícia diz bem O problema do povo É entre o coração E a razão É verdade Quer dizer Na verdade O coração do povo Quer em sua independência Quer isso aí Ele quer ficar livre Mas só que ele não está Pensando na razão Porque em aprovando Ele será tremendamente Prejudicado E financeiramente Isso será um desastre Para a Escócia Então esse é o grande problema E há um confronto forte Entre eles Eles não se toleram Sim Sim Sim, tem mais isso Não se toleram Em nenhum dos três pontos É acima também Então ali juntos É mais agressivo ainda A fronteira é fácil Mas a consequência De criar um país novo É muito complicada Juridicamente Sim Políticamente Nossa 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 Um novo Congresso Novo Congresso Nova eleição Acaba a guardinha Aí é um negócio interessante Porque cria uma estrutura Permanece com a rainha De chefe de Estado Ou não Não, tem que tirar também Eles não querem isso Não, não Eles não querem É Uma discussão Porque tem os que aceitam A independência Com a rainha Como chefe de Estado Está ocorrendo Mas veja como é histórico Isso é um negócio E poderia Poderia a rainha continuar Nosso contato agora Com Zilca Fialho Zilca, boa tarde Os da AFPESP Para conversar com a gente Tudo bem, Zilca? Algum boletim desse da AFPESP Eu me lembro que foi aqui No Gente que Fala Que se viabilizou A sede de Avaré Foi, foi Estávamos com o prefeito de Avaré Verdade, verdade E veio a baila o assunto Sem dúvida A possibilidade E você está parado lá O prefeito falou Como está parado? Eu não estou sabendo Vamos conversar com isso Foi, exatamente Você lembra bem Tua memória é boa Tua memória é boa Da AFPESP Que se viabilizou Através do Gente que Fala Uma coincidência Foi, mas o que acontece Foi real, foi real Foi real O prefeito estava lá O prefeito de Avaré estava lá E aí havia Na expansão O Toutilho, o presidente da AFPESP Temos alguns projetos Qual deles? De Avaré, o prefeito? Tem um projeto para Avaré Não estou sabendo E foi com o apoio lá da prefeitura Que nós conseguimos realmente o terreno Construímos até lá Uma unidade boa Graças a Deus No meu período Tive duas Uma reeleição Dois mandatos E a gente Nos dois mandatos Conseguimos construir Seis unidades Maravilha É, muito bom Muito bom Isso é importante Para o associado Claro Para o associado É importante demais Sabe se localizar Sem dúvida Conto de encontro Ele não consegue pagar Seja que lugar for Os preços que a associação tem Não, com certeza Conosco Antônio Toutilho Hoje é presidente Da Confederação Nacional Dos Servidores Públicos E o jurista desembargador Regis de Oliveira Que já foi prefeito Na cidade de São Paulo Quando eu falo de político Ele se afastou da política Aí foi o prefeito Na cidade de São Paulo E a experiência Na prefeitura Valeu tudo Acho que valeu Valeu bastante Tanto no Congresso Nacional Eu aprendi O procedimento legislativo Tem até livro sobre isso Tem um livro sobre orçamento Isso foi muito útil E tenho, de outro lado Experiência também no Executivo 31 anos do Judiciário 31 anos do Judiciário Uma passagem pelo Executivo Pelo Legislativo Uma experiência Uma experiência Muito grande E muito intensa Boa tarde Zilka Podemos conversar com você Zilka A gente consegue? Se não a gente Marca um encontro Na próxima oportunidade Né Zilka Se golvi-la aqui Depois a gente Faz uma outra tentativa Vamos voltar aqui A nossa pauta Do Gente que Fala Com o Toutilho E com o Regis de Oliveira Olha É impossível sair Dessa pauta O Brasil tem uma tentativa De fraude A cada 15 segundos Dados do Serasa Revelam que A cada 15 segundos Um ex-telionatário Tenta dar um golpe Usando documentos pessoais De outra pessoa Principalmente para compras E a obtenção de empréstimos Por que você quer consertar Esse país desse jeito? Conta para mim A cada 15 segundos Uma tentativa de fraude Por que você quer Isso sem falar Do poder público Agora veja Não estamos falando Do poder público De pessoas De particulares É a mesma coisa É a imagem Dessa que vai É a cultura É a cultura É o cara que quer Levar vantagem em tudo No trânsito Ele quer passar Na frente do outro Quando ele está saindo De algum lugar Ele quer passar Na frente do outro também Ele não respeita os mais velhos Ele não respeita a criança Não há respeito Não há cultura Nesse país Nós não fomos Nós não fomos Abituados a isso Na fila Na fila você quer furar fila Você fica bravo Quando tem fila Não há cultura Não há cultura Você quer ver uma coisa Absurda É o negócio do trânsito Onde tem faixa O cara para o carro Em cima da faixa Como se aquela faixa Fosse para ele parar O carro ali E mais Ele não respeita o pedestre E o pedestre também Não respeita O piloto Ou seja É uma cidade conflituosa São Paulo E o Brasil inteiro Isso se repercute No Brasil todo É aquela história De querer levar vantagem em tudo De querer passar por cima dos outros De não querer cumprir regras O Freud disse uma frase Que me impressionou muito Que é espetacular Num livro chamado Mal estar na cultura Ou mal estar na civilização O livro é a mesma tradução É que pode ser diferente Ele tem uma frase seguinte A civilização começa com a repressão Por quê? Porque enquanto você está Num estado natural Chamado estado natural Você não tem limites Você tem muita liberdade Você faz o que você quiser O que você quiser Você mata o outro Você ofende Você briga Você estupra Você não tem limites Então quando você reprime Você começa a ter civilização Independente do grau de repressão Que você tem em relação à sociedade E você a prepara A sociedade Para receber aquela regra Então o que acontece A minha liberdade vai até onde vai a tua Eu não posso ultrapassar isso Mas eu ultrapasso todos os dias E a todas as horas Então nós não temos uma cultura De preservação do outro E a pessoa De respeito ao outro De respeito Porque o teu limite Veja só É muito interessante O Lacan O Lacan tem um negócio Que é a imagem do espelho Quando a criança nasce Ela não conhece ninguém Mas a primeira visão Que ela vai ter dela própria E dos outros É exatamente o espelho Quando ela olha e fala Bom, o que é aquilo? Quem é aquilo? Então ela começa a se identificar Por ali Mas então o limite dela É exatamente o outro É a educação que a mãe vai dar Que o pai vai dar E ela vai crescer com aquilo A família está destruída no Brasil Não há família a mais Então você perde os valores Que você tem que ter E você ultrapassa Os limites que são fixados Você quebra as regras Você não tem limites Você quer passar em cima do outro Você quer ter mais dinheiro Que o outro E a teoria do consumismo O país do consumismo Você também Você quer ter 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 Que preço Não importa Então se eu não tenho Eu vou roubar Se eu não tenho isso Eu vou assaltar Se eu não tenho isso Eu vou querer Mas o Regis Na verdade Isso que você está colocando Na minha visão Ela tem uma grande origem Que se chama formação Que se chama educação No nosso país Então na verdade Hoje qualquer governante Quando nas campanhas todas Tanto municipal Como estadual Como federal Diz sempre assim A minha prioridade É a educação E na verdade A gente não consegue Eles aprovaram até Que a educação Vai ter mais recursos Mas o problema Não é só recursos Está escrito na função Da república Mas veja Está escrito na função Da república Que a educação Tem 25% Dos recursos públicos E esses não chegam E no Brasil Em São Paulo Dá 30 A Constituição de São Paulo Tengiu 30 Não pode Educação não pode O povo aprende a votar Mas é Mas isso sempre foi pensado assim Não pode Isso sempre foi pensado assim Porque eu quero ter o povo na mão Você mantém analfabetos Que eu domino Eu quero ter o povo na mão Na hora em que ele é culto Na hora em que ele conhece Ele vai me dar problema Claro, isso sempre foi assim Vai continuar sendo E demagogicamente Todo mundo diz Não, a educação Tem que ser preservada Nós temos que ter Prioridade absoluta E eu que acompanho O orçamento Vejo que não é nada disso Mesmo assim Eles colocam Até um pouco mais De recurso Ano a ano Mas a gestão É sofrível A gestão é péssima Em todos os lugares Do Brasil Eu fui secretário De educação E o meu rompimento Com o prefeito Se deu exatamente Por causa disso Porque as verbas de educação Não vinham para a secretária de educação Pois é Sumiam Sumiam Como some? Some Some Faz um Você quer dizer Some Faz um caminho Que não chegava na escola Não chega na escola Não chega na escola Você faz a construção E a construção Eles elevam o preço Lá em cima da construção E você desvia O material da construção Para outra obra Que interessa para o prefeito Interessa para alguém Você sobe Some Some Desaparece É mágica É mágica Derrete na lousa Some tudo Não chega onde tem que chegar E quando chega Você faz prédios suntuosos Desnecessários Que não é objetivo da educação Então você tem que dar uma educação De primeira categoria Porque não interessa Ao governante ter isso Porque ele interessa O povo analfabeto Claro 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 Tudio Você que é Bom em números 13 milhões de analfabetos Com 15 anos ou mais daqui 7% da população Por aí Por aí Pouco mais Pouco menos de Chegando a perto de 8% De 8% Chegando a perto de 8% 15 anos Um aluno Está no fim do ensino fundamental Vinícius do ensino médio Considerado analfabeto Que não é capaz de ler Nem escrever um bilhete simples E não é só isso Tem o problema do analfabeto virtual também Que é pior ainda Que é muito mais isso aqui O problema é que todo Quando se dá esses dados Que assusto Houve uma política O doutor Reis sabe disso Em que se abriu mão Do ensino praticamente Quando se passava todo mundo Não tinha formação adequada Você tinha que mostrar Para a população Que estava maravilhoso Que todo mundo Estava aprendendo E na verdade Não aconteceu Piorou Piorou muito Piorou muito Então Hoje você tem esses Analfabetos Que tem diploma na mão É um diploma na mão Ele não sabe Discernir num texto Qualquer Pega o livro do Reis Ele não vai compreender Ele não vai compreender É só não pegar o curso De direito financeiro Eu já fui muito longe Eu fui muito longe O curso de direito financeiro Muito bom Pelo aqui no gente Que fala O prazer Foi muito meu Eu quero realmente Reviver os momentos Bons que tive com você Que reconheço Um trabalho excelente teu E aqui de todo o grupo Que possa continuar E possa participar sempre Regis de Oliveira Que bom Eu falei pouco Maravilhoso Quando A nossa obrigação É deixar de se falar pouco Porque senão você nos domina Então nós temos Que é a defesa do dominado Obrigado Eu quero saudar A autossílio E pela gestão brilhante Que foi lá na confederação E você Que nos dirige aqui Com tanta sapiência E simpatia Gente que fala Tem na direção geral O jornalista Fausto Camunha Diretora de produção Zenilda Salvato Redação Raela Brandão Pedro Esquiavon Na pauta José Carlos Sicarelli Produção cultural Ricardo Godoy Rádio Trianon Com Leildo Neres Cleo Rodrigues Benebenê Na técnica da AlTV James Eduardo Iago Matsumoto E Arthur Endler Sempre Às 12h50 Com reapresentação Às 18h Teremos de volta amanhã Grátis Até lá Tchau 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 Tchau